O senhor assistiu a minha conversa lá com o Igor, que era sócio de Monarque? Eu assisti alguns trechos só. Rapaz, o cara dizendo que Jesus e evangelização eram uma merda, que aqueles povos estavam melhor a ser Jesus. Chegou numa blasfêmia já. Rapaz, a minha vontade aquela hora era dizer, bicho, como é que você acha que Indonésio e japonês trata maconheiro? Mas eu não podia dizer isso dessa maneira que ele estava recebendo na casa dele, não é isso ou não? Tive que falar de uma mulher mais educada. Mas o que ele falou foi muito grosseiro, ainda mais. Não, ele chamou o fundador de nossa civilização de charlatão, os cristãos de otários e Jesus de merda, não é isso? Não, isso aí foi uma ofensão. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um Caravelas Podcast. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Renato Tamoedo, mais conhecido como Renato Três Oitão. E, aliás, foi uma demanda aqui muito... Ele foi um nome muito pedido aqui. Todo mundo comentava, quando é que você vai receber o Renato? Quando é que você vai receber o Renato? Pronto, chegou o dia aí. E aí vamos conversar aí com a fera dos podcasts. O homem que é um fenômeno midiático. Antes de conversar com ele, vamos aqui para os nossos patrocinadores. Escola da Verdade Histórica, seu método contra as mentiras marxistas. Beway, você que não sabe inglês, já passou da hora, faça logo o curso Beway do amigo Jonas Bressan. Tenho o meu método de estudo, o método ler, uma coisa que ajuda muito aí nos estudos. Tem um método de estudo validado como esse. Depois temos aí a nossa livraria. Mas ali a promoção da livraria já acabou, mas tem as vendas ali normalmente. Tem livros excelentes lá, recomendados lá por mim. E, finalmente, você que cansou do Brasil, não acredita em mais nada, eu recomendo o estudo do Dr. Daniel Toledo, que cuida de imigração, principalmente para os Estados Unidos. Bom, muito bem. Então, obrigado aí por estar aqui conosco, Renato. Já conversamos um tantinho aí nos bastidores. E aí conta aí sua trajetória, como você virou um fenômeno midiático aí. Posso utilizar 10 segundos do tempo do material do senhor para também fazer meu jabá para os patrocinadores da minha viagem não dizer que eu estou dando as costas, que não valeu a pena pagar a minha passagem, não é isso? Quem tiver interesse de socializar comigo e com pessoas muito melhores e mais antigas do que eu na comunidade do Bitcoin, vai ter um evento no sábado. Inclusive, eu tenho que pedir desculpa ao Dr. Vitor Meta, várias pessoas que eu gostaria de ter encontrado aqui, mas que honra o jabá, né? Que não vão poder comparecer, o pessoal da comunidade judaica, né? Bitcoinonada.com Bitcoinonada.com Pode entrar lá, que vão ser 12 horas de atividades. E se você quiser desenvolver suas habilidades de autocustódia para você ser soberano com o seu dinheiro, aprender tudo passo a passo, com orientação, suporte de Alain, da equipe lá, é minha honra, minha honra.net Esse era o Jabás, que eu... dos pessoas que estão pagando meu hotel, minha passagem, não é isso? Minha honra é fácil de memorizar, não é isso? Minha honra.net, não é isso? É isso aí. Então, conta um pouco aí da sua história, quando você nasceu, o que você faz. Eu nasci na Avenida 7. Meus pais eram empregados, né? Minha Avenida 7 lá em Salvador. Isso, isso. Você é só teropolitano, então. Isso, Avenida 7 é a entrada da maior baía tropical do mundo. E onde Américo Vespúcio entendeu que era um continente, né? Isso que não poderia ter uma baía daquele tamanho em uma ilha, né? Isso. É, primeira capital do Brasil, né? Salvador é dominado pelo PT, por coisas satânicas, demônicas, que o senhor já teve lá, né? Inclusive, Darwin, no Diário de Darwin, diz que Darwin passou menos de 30 horas em Salvador e diz que eu nunca vi um lugar mais fedido e corrupto. E os piores são os policiais civis em ambos os aspectos. Não tem isso no Diário de Darwin. E eu sou um policial civil em Salvador, né? Depois de 200 anos no Diário de Darwin, né? Eu não sabia que estava escrito no Diário de Darwin. Está no Diário de Darwin, sério? Daí ele passou 30 horas em Salvador. Eles dizem, eu nunca vi um lugar mais fedido e corrupto. Em ambos os aspectos, os piores são os policiais civis. Eu sou um policial civil em Salvador, né? É isso. Eu sempre disse o que eu estou dizendo agora. O meu livro tem seis anos. O livro, em 2018, dizia Bolsonaro, feminista, cadela do PT, mas a maioria das pessoas não estava disposta a ouvir isso. Em 2019, né? As pessoas não estavam dispostas a ouvir isso. Mas aí você fez como? Você estudou, você se formou em Direito? Estudei. Eu me formei em Direito por extraordinário aproveitamento. Eu fiz mestrado com honras máximas. Fiz mestrado em... Você fez mestrado em quê? Fiz mestrado em Direito e Economia. Fiz mestrado em Direito Privado e Econômico. Fiz mestrado na Alemanha, na Holanda, na Itália. Tive bolsa para conhecer nobrios em Chicago. Fiz doutorado em Finanças. Fui antes dos 30 anos professor de universidades efetivas, substituto de universidades federais. É como a... O senhor já assistiu aquela linda mulher? Aquele filme com Richard Gier? Tem a prostituta. A prostituta, você estudou até o final? Para ver se... Você terminou o segundo grau? Ele... Não. Eu fui até o final, não é isso? Você nem vai entender o quanto, não é isso? Aquela cena ali, eu posso dizer o que o Richard Gier disse. E aí você prestou concurso para a polícia? Sim, eu sempre tive vocação. Eu prestei vários concursos para a polícia. Inclusive, eu larguei o CFO, porque na época o CFO na Bahia era meio salário mínimo, não é? Hoje em dia os caras ganham 4 mil reais. Mas eu seria policial em qualquer cargo da polícia. Eu sempre tive muita vocação. Um chamado para isso, não é? Há 17 anos eu faço local de crime. Eu sou perito criminal. Mas as minhas posições ideológicas, axiológicas... Lógico que nossa interpretação com o tempo muda. Mas os valores são os mesmos. Os meus avós são silent generation, são pessoas que nasceram antes da Primeira Guerra Mundial. E a aparição de Fátima para eles era um fato, não a lenda. E era o fato de maior importância espiritual do século XX. E eu fui criado num ambiente do que era o galo de Barcelos, do que era o dom Afonso Henriquez, qual o juramento de portugueses e galegos, que é como se fossem portugueses, não é isso? Os portugueses do norte são mais galegos do que lusos, não é isso? É, os seus antepassados são de que cidade? O meu avô vem de Ponte de Lima, é a vila mais antiga de Portugal, é vizinha de Barcelos, inclusive, não é isso? Ah, por isso você fala do galo de Barcelos, então. Bela história. Pois é. É isso, para mim, na minha infância, essas histórias não eram histórias, não é isso? Isso era a nossa história, não era uma história com H, não era uma história com H, não é? É isso. E meus valores sempre foram esses. Eu tirei título para votar em Enéas e eu considerava que o comunismo era um dos elementos nefastos que seriam espalhados se a Rússia não fosse consagrada à Nossa Senhora. Foi exatamente o que aconteceu, não é isso? Os males da Rússia não se espalharam pelo mundo, vários males, não apenas o comunismo, não é isso? E qualquer coisa que pudesse fazer para me opor ao comunismo, ao totalitarismo, eu faria. E foi o que eu fiz em toda a minha vida. Agora, isso não foi bem compreendido por um tempo. Não tem aquela ideia do romântico lá que nada tem mais poder do que uma ideia quando chega a sua hora. Eu sou o cara que dizia isso há 20 anos. Eu apoiava a Enéas quando eu tinha 16 anos. Eu larguei meu emprego para defender o não no desarmamento. Eu sempre apoiai essas coisas. Ah, eu tirei meu cac para o Bolsonaro. Eu digo, não, eu tirei meu cac com 21 anos. Meu cac era estadual, não é isso? Eu me cadastrei como caçador de subsistência para poder andar com arma com 21 anos, não é isso? Mas você não pode andar como agora com o policial. É, mas eu não é. Mas naquela época era caçador de subsistência para poder andar com a doze, não é isso? Não, o cara, eu vivo disso. Eu vivo disso. É verdade, caçador de subsistência. Tem ainda isso? Essa classificação não tem mais, né? Não, agora não, acabou isso. Você lembrou uma coisa bem antiga agora. A primeira coisa que é o americano, o brasileiro, normalmente quando ele vai morar na Flórida, ele tira a carteira de motorista fácil, difícil é conseguir uma licença de pesca, não é isso? Lá mesmo, você pescar sem a carteirinha, minha cadeia, é uma confusão donada, não é? É verdade. Mudou, né? Mudou muito lá. Antigamente era tudo livre, pesca, caça. Desculpe lhe interromper, mas o senhor assistiu a minha conversa lá com o Monarque, Monarque não, com o Igor, que era sócio de Monarque? Eu assisti alguns trechos só. Rapaz, o cara dizendo que Jesus e evangelização eram uma merda, que aqueles povos estavam melhor sem Jesus. Chegou numa blasfêmia já, né? Rapaz, a minha vontade aquela hora era dizer, bicho, como é que você acha que indonésio e japonês trata maconheiro? Mas eu não podia dizer isso dessa maneira, que ele estava recebendo na casa dele, não é isso ou não? Tive que falar de uma mulher mais educada, né? Mas o que ele falou foi muito grosseiro, ainda mais. Não, ele chamou o fundador de nossa civilização de charlatão, os cristãos de otários e Jesus de merda, não é isso? Não, isso aí foi uma ofensão, uma blasfêmia, né? Uma blasfêmia. Eu espero que ele se arrependa. Eu espero que ele não saiba o que ele está fazendo, né? Porque isso é uma coisa muito ofensiva. Com a expressão na doutrina, como é a ignorância? É blasfêmia, né? Não, mas quando o cara não sabe... Ignorância invencível. Invencível, né? Invencível. E os espíritas também tiveram uma reação enorme quando eu mencionei a agnose e tal. A pessoa, você não leu o livro dos espíritos? Não leu, não leu... Agora o livro que eu mencionei lá de carreira, que demonstra os fenômenos dos espíritos, o cara também não leu, não é isso? Eu tenho que ler algo... É que normalmente o povo romantiza, né? Bom, vamos lá no nosso tema aqui. Bitcoin. Conta um pouco a história aí do Bitcoin e por que você aderiu a isso. Tem vários. Inclusive, tem um livro, quem tiver... Tem um grupo de bitcoinheiros no manto, tem um grupo de pessoal que estuda... Tem muitas pessoas que entendem muito mais de teologia do que eu. Meu entendimento de teologia é absolutamente raso. O meu negócio é... Eu entendo de instituições, governança, entendo alguma coisa de finanças e de crime. Identificar que é um vagabundo, quais são as motivações, né? Então fala um pouco disso, pegar esse gancho. Como é que você está andando na rua? Como é que você identifica o cara meio bandido ou não? Que tipo de comportamento ele tem ou não? Qualquer tipo de animal, qualquer tipo de organização, qualquer tipo de ente, você pode avaliar as suas respostas baseadas em suas motivações, não é isso? Se você entender o objetivo e a motivação de qualquer um, você sabe quais são as consequências dele. O americano normalmente diz, me diga as motivações que eu te ligo os resultados, não é isso? A regra da natureza, mesmo no mercado, a liberdade mediada pela eficiência. Qualquer um de nós pode pular a janela, que se fizer isso morre, não é isso? Quem ficar pulando a janela não vai reproduzir, nem vai envelhecer, né? Pois é. Essa é a regra. E se você tomar um comportamento que funciona, você continua existindo, como nossa cultura continua existindo. E se você começar a fazer coisas que sejam consideradas degeneradas, você vai deixar de existir, você vai ser destruído física, financeira e espiritualmente, não é isso? O Arrugues Cretor não reproduz, né? Não, mas fala do negócio do bandido. Você falou que você reconhecia um bandido na rua? Como é que é essa história? Não, o que eu ia mencionar é que tem um livro, especificamente, que tem vários autores, inclusive católicos, evangélicos, tem uma abordagem teológica do Bitcoin que se chama Thank God for Bitcoin. Obrigado, Deus, pelo Bitcoin. Aí ele discute, fatos, discutindo se o Bitcoin é halal. Inclusive, tem uma grande discussão. Eu fiz até um papo com... Como é o nome? Bronze, não é? Bronze, em Portugal? Conhece Bronze? Porra, Bronze é um cara que já entrevistou Michael Jones e tal. Não, eu não conheço. Ele é português? Ele é português. Ele é muito ligado a SPSS. Como é o nome daquele pessoal lá que... Fraternidades. Isso, ele é muito ligado a esse pessoal. Ele chama Bronze, ele? O nome dele é... Não sei se é mesmo... Sobrenome. Acho que é o sobrenome dele. É o sobrenome dele. Que ele considera que com a cobrança de juros, o sistema bancário é pecaminoso e tal, né? A questão do... Como é o nome que era crime no Brasil, que é pego... É Usura. Usura, né? Tive até um papo dele demorado sobre Usura. Quem quiser se aprofundar nessas questões geológicas, tem esse livro. É uma boa primeira referência, né? Mas como é que o Bitcoin foi criado? Normalmente, quando você abusa de algum direito, você o perde, né? Mas o abuso não tolha o uso. Mas toca o barco. É isso. Mas normalmente, quando você mata seu filho, você deixa de ser pai, né? Quando você faz algo para o seu filho ou sua mulher deixar de ele considerar como marido, você perde seus atributos de marido, né? Aí, o governo abusou do poder dele de ter controle de moeda. Como é que ele abusou? Tirando qualquer tipo de lastro, além da honestidade de político, e utilizando a moeda fiduciária e seu poder sem... Toda corrupção advém da separação de poder e propriedade, né? Propriedade e controle. Poder corrompe. Poder absoluto. Corrompe absoluto. Lord Acton, não é isso? Nós demos poder absoluto de governos imprimirem moeda. Eles vão imprimir como? Exponencial. O Lula, no ano passado, imprimiu mais moeda do que Bolsonaro no ápice da pandemia, né? Em termos absolutos. E vai imprimir mais ou menos. A minha principal mensagem é que a gente deve chamar as coisas pelos seus verdadeiros nomes, não é isso? Não existe transexual. Existe euduco, não é isso? Não existe casamento homossexual. Isso é uma união, não é isso? Sodomita. Fala da... Não, mas o nosso assunto é Bitcoin. O que é CP desse que estão falando? O Bitcoin só vai ser aceito para a maioria das pessoas quando eles entenderem que a palavra inflação se refere ao aumento da base monetária, que nesse país é acima de 20% ao ano e que esses índices de governo de 5% não são inflação real. É isso.